o salve galerinha beleza tudo bem com vocês Marcela Pontes aqui mano chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire e como você já viu no título é a respeito das armas das armas tributadas aí mano que tá sendo dada aí para alguns YouTube pelo menos muitos estão achando isso e para isso cara eu vou fazer um teste aqui eu já estou aqui com uma partida eu tô aqui sentado no meu trono já deixa um like aí cara porque me olha mano tô no trono aqui aqui ó sentadinho aqui ó só esperando minha pet até aqui minha pet Brasil esperando você dar o like mano dá o like no vídeo aí se você ainda não for inscrito já se inscreve também e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos né então galera eu vou sair daqui eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa mano eu tô aqui em outro servidor tá esse aqui não é servidor brasileiro esse aqui é o servidor latã né o servidor latino-americano aí onde tem várias coisas muito bacana aqui inclusive skins e eventos e tudo mais e para por que que eu vim para cá mano porque aqui é um servidor que tem as armas que os caras estão falando as armas tributadas inclusive eu já tô com uma aqui que é essa P40 que ela é tributada e também essa escara aqui cara ela tá tributada e depois da partida vou mostrar para vocês como tá a tributação dela cara tá porque que muita gente tá reclamando e tal mano vocês vão ver na hora que eu atirar com essa escar o quanto essa escar é a pelona cara entendeu então isso mano isso porque ela é só dois ela é mais dois olha o carinha lá velho e tem um carinha bem ali mano e ele tá atrás desse caminhão aqui aqui vocês escutaram tiro mano ó olha só um boot mano tem cabimento uma arma dessa Olha isso porque ela tá com silenciador doidão ela sem silenciador mano parece uma P40 doidão ela sem olha só mano é muito é muito a pelona e tira mais dano também cara assim como ela também também tem essa XM8 aqui essa XM8 também tá tributada só que ela não tá com velocidade ela só tá com dano tá mas o apelão mesmo aqui é essa escar cara tá deixa eu sair aqui do gás mano vamos ver se a gente acha mais outro boot ali para vocês verem a velocidade agora da P40 P40 se não me engano acho que ela tá com mais dano e mais velocidade mas mas cara já é absurdo mano só você ver a velocidade que tá os tiros dessa escarra mano é muito é muito sem lógica não comenta aí o que você acha dessa escarra e essa escarra ela não veio para o Brasil não cara tá mano agora que eu vim notar esse caminhão tá tombado cara ele não era tombado ele era em pé ali ali foi onde eu matei o primeiro opa esse barulho que vocês escutaram agora você já notaram que durante a partida tá escutando agora ele esse barulho mano eu desvendei ele eu desvendei o mistério desse barulho que aparece aí é quando você tá chegando perto do local onde está o baú do tesouro cara tá quando você tá chegando perto do local ele faz esse barulho por exemplo hoje é dia 10 10 de junho já tá então o baú ele tá bem aqui ó e postou aquela ó ali foi onde foi que eu peguei ele mano tá então você tá chegando perto ele faz aquele barulho ou quando você tá se afastando também do local mas acho que é quando você tá chegando perto mesmo que eu notei que aparece isso mano então cara como tava falando sobre as armas tributaram essa escarra aqui velho ela é muito apelona cara aqui nesse esse servidor ela tá com mais dois de velocidade cara e tem um outro atributo só que eu não lembro se a gente abrir aqui acho que não dá de ver não dá de ver tá mas é muito apelona isso sem dúvida cara você imagina só um pro player ou uma crudo da vida aí que é acostumado a usar subir capa pega uma arma dessa o estrago que esse que eu não faz né então cara com base nisso muitos caras estão dizendo que tem muitos YouTube topa eu vi um carinha entrando ali dentro e olha só mano como ela 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 é muito rápida cara cara o cara vai subir e tá subindo ali era outro já mano ali ó ah não do dono de baixo caraca doidão deixa eu relar kit aqui mano que essa foi insana mano é muito ruim essa essa grudada aqui da embaixo cara é mas a escar velho ela tá muito eu esqueci que tava duva solo versus du cara essa escala velho com essa esse atributo dela velho e a grossa aqui essa grossa que eu tô usando pelo menos ela tá com a e aí ela tá com a mesma skin acho que tá no Brasil aquela no Arma Royale lá eita lá vem outro o problema velho é que eu sou ruim cara e aí e aí o que que é isso velho cara tá lá agado no mundo mano que связi e padrão lá tem ali O que é isso? O cara está muito, muito, muito lagado, doido! Tô só papando aqui, ó. Ixi, Maria, não peguei o kit. Cadê? Olha lá o cara lá, mirando lá, ó. Agora ele vai ficar me esperando ali, velho. Eu espero que ele tenha ido para o safe, hein, cara. Mas vocês estão vendo, mano? É muita pelona, cara, essa arma. Eita, nós não vai dar não, hein? Vou morrer. Olha isso, que gás violento, velho. Vou morrer por gás, cara. Vai dar não, 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 vai dar não. Outro kit, último kit, cara, ele está longe, hein? Vai dar não. Caraca, doidão! Ainda bem que não é ranqueado, mano. Ele é só para mostrar para vocês, hein? Mais uma vezinha. Olha! É, velho. Não deu, mano. Onde você se grila? Mas está de boa. Vamos voltar aqui agora para vocês verem qual que é a skin, ó. Aqui eu estou pegando essas boiasinhas. Já peguei meu baú. Beleza, matei sete. Ranqueada contra os gringos. Ranqueada não, né? Clássica contra os gringos. Mas vamos lá, galera. Deixa eu mostrar então para vocês aqui. Não vou abrir nada daquilo. Para vocês verem, cara. Como que está apelando essa SCAR, velho? Aqui, ó. Armas. Vou aqui, ó. Essa AK. Olha só, mano. Velocidade de disparo 2, cara. Ela é muito rápida também, mano. Ela parece uma P40 quase. Aqui, ó. Essa aqui, então, mano. A MP5 por si só, ela já é rápida. Com aquele atributo, ela fica uma coisa top com aquele acessório, né? E agora com velocidade 2 também. Se liga. Aí tem aqui, ó. Essa aqui é igual a do Brasil, né? Tudo bem? Beleza? Mas olha aqui, ó. Velocidade de disparo 2 também, mano. Essa aqui que a gente tem no Brasil, ela só aumenta a munição e cai a precisão. Enquanto que a SCAR, mano. Essa SCAR é muito apelona, cara. Olha aí ela aí no bracinho do cara aí, ó. Vou até tirar um print aqui, que isso aqui eu vou usar para thumb. Olha só, mano. É muito apelona, cara. Até louco. Olha ela aí, ó. A arma mais apelona do Free Fire que eu estou achando é essa aqui, mano. E no Brasil ela não tem esse atributo. Mas comenta aí, galera. O que vocês acharam desses atributos? Você acha que tem que vir para o Brasil esse atributo ou não? Comenta aí, galera. Se vocês quiserem ver também a loja aqui de armas como é que está, comenta também que eu faço um próximo vídeo aí. Porque senão esse aqui vai ficar muito grande, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiz esse vídeo aí só para não ficar sem vídeo hoje, porque hoje no evento do Brasil só teve aquele evento de recarga com aquela skin que aqui foi dada de graça, tá? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Não era sorte real, não, mano. É aqui na loja. Na troca por estilhaço, por estilhaço, se eu não me engano, ó. Deixa eu ver aqui fragmentos, token de Free Fire aqui, ó. Olha aí a roupa aqui, ó. E lá eles estão dando. Então fizeram ela no evento de recarga, né, mano? Sacanagem, né? Aqui eu tenho já ela quase toda completa aqui, que é nos estilhaços, tá? Aqui deixa eu colocar ela toda aqui para vocês verem, ó. Essa aí é a roupa, mano. Zé Charminho aqui, ó. De grátis praticamente nos estilhaços e no Brasil veio no evento de recarga, né? Mais uma para a gente ficar P da vida, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. E fiquem todos com Deus. E eu fui!